Bom dia, galera! Cheguei aqui no letreiro de Varilux E, meu Deus, que vento, que vento Esse daqui é o Lago Glacial Nahuel Huap Ou Rehuap, alguma coisa assim, tá? Eu descobri, é um lago, então Ontem eu estava na dúvida E, my watch Não dá nem pra chegar ali, porque mole Vamos dar uma volta aqui Na cidade aqui, dar uma voltinha pra conhecer Tem por perto Tamo junto Bom, pessoal, a previsão do tempo não é muito boa Dá pra chover os próximos três dias Neve e vento Eu tô laçado Olha aqui o centro aqui Praça Central Já temos uns amigos brasileiros aqui numa Kombi Kombi em Tizica Legal Deve entrar dormindo aí, certeza Muito massa Tem mais dois lugares que eu quero passar depois daqui Que é a Vila Langostura e São Martim de Los Andes Eu tô pensando seriamente Se eu não pego a moto e já vou pra Vila Langostura hoje Aproveitar que ainda não está chovendo Muito massa Aí, do lado da Praça Central aqui Avenida Principal Eu vou Dar uma volta aqui agora Tem um Western Union aqui Vou tentar já sacar dinheiro Pra continuar o rolê, né Garantir aí a plata É, já tá começando a chover já, gente Galera Eu fui lá no Western Union Saquei dinheiro E queria mostrar isso aqui pra vocês, ó Pra você acessar aqui Bariloche Você tem que pagar uma taxinha de turismo De 150 pesos Pra que eles mantenham Enfim As condições de turismo aí Sei lá Acho que é pros parques nacionais Alguma coisa nesse sentido aí Tá? E agora eu tô decidindo o que eu vou fazer Se eu vou ficar aqui mais um dia Ou se eu vou Partir lá pra Vila Langostura Tô pensando Porque eu não quero ficar aqui sem fazer nada com chuva Enfim, bora Então, galera A previsão Pros próximos dias aqui não é boa Vai nevar Provavelmente as pistas vão ficar Congeladas Então, eu tomei uma decisão aqui Um pouco rápido É E lá na Vila Langostura Fica a 80km daqui Que aí já Fico por lá Um pouco mais barato Já conheço um lugar novo também Se não eu vou ficar aqui parado Não vou fazer nada Exatamente nada Só gastando dinheiro de hospedagem Não sei se vocês entendem os meus motivos Previsão de uma semana de chuva direto com neve Então assim pelo menos eu tô um pouquinho mais pra frente Fechou? Então que vamos Espero que eles não estejam esquecendo de nada E vamos tocar a Vila Langostura Daí lá eu posso ficar mais tranquilo Não vou pagar tão caro na hospedagem A hospedagem aqui saiu 200kg Em comparação com as outras que eu tava pagando 100kg É bastante, né? E aí como vai nevar Todos esses dias agora Três dias Tchau! E aí 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 E aí